Fala tropa, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês o especial de 300 inscritos, né minha tropinha? Finalmente chegamos nessa meta aí, ó, agora é rumo aos 400 inscritos E eu queria só estar agradecendo a todo mundo que tá fazendo parte dessa família aí, rapaziada 300 pessoas aí no canal E é isso, né minha tropinha? Agora vamos rumo aos 400 inscritos E mais além, né rapaziada? Chegar nos mil inscritos, quem sabe nos 10 mil, né? Manca desistir aí que o bagulho ia continuar Que uma hora nóis chega, minha tropinha Então eu vou estar deixando aqui, rapaziada, as melhores partes de uma salinha, né rapaziada? 2x2, daquele jeito Só eu tô mostrando aqui pra vocês, pegando essa risquinha aqui rapidinho E já vamos lá pra risquinha, rapaziada, daquele jeito Vídeozinho... Esse vídeo, rapaziada, não é muito par, rapaziada É só pra agradecer mesmo a vocês aí, eu tava seguindo essa meta aí de 300 inscritos E agora tamo rumo aos 400, né? Também segue nós lá no Instagram Tamo rumo aos 300 inscritos no Instagram, rapaziada 300 seguidores, né rapaziada? Falei até errado 300 seguidores no Instagram, o link vai até embaixo na descrição Segue lá também pra nós atingir essa meta lá E é isso, né minha tropinha? Essas daqui é as partidas aí Vou estar deixando aí com uma musiquinha de fundo E é isso, né? Deixa o likezão em são Se inscreve no canal pra não estar chegando mais rápido possível Em 400 inscritos Tamo junto, é nóis, fui! Tchau! 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 Tchau!